Oi meninas, tudo bom? Tô de volta, vou mostrar meu cabelo finalizado pra vocês Ficou bem pritinho meu cabelo, gente E aí vim mostrar pra vocês agora uma maquiagem linda, gente, que eu fiz agora Adorei, falei, tem que ligar a câmera pra mostrar pra elas Olha, é uma maquiagem simples, na verdade Mas que, assim, é pra uma sexta-feira, você quer ir pro trabalho mais Produzir, de repente sair e depois é uma boa maquiagem Você fica linda, mas fica com maquiagem básica, né? Tem um brilhinho aqui no canto, tem um pouquinho mais escuro e um olho de gatinho Bom, vamos lá começar? Bom, gente, pra minha pele eu já passei uma base, que é a base da Avon Que vocês viram no outro vídeo que eu uso, é que é a base de chocolate Não passei pó ainda, só passei base Passei um corretivo aqui no olho, pra gente ter um olho, pra conseguir fazer, mostrar mais as cores da sombra Gente, vou usar uma paletinha que comprei esses dias Que é de uma linha, é como se fosse da Jasmine É uma linha assim, ó, barotinha Essa é, o nome é Vivai Gente, é linda, ó, parece um livrinho, uma paletinha E aqui, ó, você abre um imã Tipo essa da paleta de sombra De sombra Sobrancelha Gente, é uma paleta fosca, de sombra só fosca Tem cores muito lindas E essa sim, apesar de ser uma paleta baratinha Paguei 23 reais nela, gente Ela Tem uma coloração muito legal, olha E aí, o que que é as cores que a gente vai utilizar hoje? O que que eu usei? Pisei esse pincelzinho de esfumar Um outro pra gente conseguir colocar uma sombra mais de super brilho Que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco Usei as cores Primeiro eu vou aplicar esse aqui, que é como se fosse um pó, tá? E vou aplicar aqui um pouquinho Aqui dá pra ser com o dedo, tá? Mesmo Só pra fazer uma base Isso aqui no cantinho, pra ficar um cantinho claro Gente, pra aplicar então essa sombra mais clarinha Eu vou usar esse pincelzinho aqui Olha, é chanfrado, se não me engano Macrylan Adoro as linhas da Macrylan Porque é um pincel acessível, né? Você encontra nessas lojinhas de vegetaria E são bons, gente São pincéis bons Bom, então eu vou aplicar isso aqui, ó Primeiro Aqui nesse cantinho Pra gente fazer uma base clara E conseguir enxergar As cores da sombra Só pra fazer uma base E aí o que eu vou aplicar? Não aparece aqui, né? Que eu coloquei muitas cores no fundo Mas eu vou aplicar, gente Esse azulzinho aqui, ó Tô confusa com as cores Eu vou aplicar esse azulzinho aqui, ó Ok Vou aplicar na diagonal Só pra fazer um fundinho, tá? Não vai ficar mostrando muito azul Até porque a gente vai colocar outras cores em cima Mas só pra fazer um fundo O cantinho você sempre deixa claro, tá? Pra poder dar essa diferença daqui O canto mais claro e ele mais escuro Deixar claro Agora eu vou aplicar Esse outro aqui Que é uma cor bem vibrante Que também não aparece tanto Esse aqui Isso aqui a gente vai esfumar, tá, gente? Vamos deixar assim, né? Sem subir muito Agora Nós vamos aplicar Vamos fazer o quê? Vamos utilizar o pincel de esfumar Da Macrylan, né, gente? O pincelzinho de esfumar Vou me esfumar um pouquinho aqui Pra misturar as duas cores Prevalecendo mais do canto Até o meio Não subindo muito Se subir, se dá uma limpada Pode até aplicar A sombra Com o próprio pincel de esfumar Até o meio Agora O que que eu vou utilizar? Esse marronzinho aqui, ó Que eu esqueci também de falar Mas vamos usar o marronzinho Pra ajudar a esfumar Esfumar A esfumar A esfumar junto com o preto Vamos lá Bota de cantinho E vai espalhando Aí você começa a fazer movimentos Pra esfumar Isso aqui E aí vocês podem perceber Que o cantinho prevalece Mais claro E aqui mais colorido Certo? Agora vamos do preto Gente, todas as cores aqui Que eu tô usando São opacas, tá? Nenhuma delas tem brilho Até porque eu vou aplicar O brilho no cantinho Depois Pra gente ver aqui Pra dar um Um outro ar Pra maquiagem Só vai vendo Se vai ficando igual As cores, tá? De um lado pro outro Ó, olhando Se tá igual Um lado com o outro Eu só passei a sombra Até na boca Olhando Aqui depois só Dá uma limpada, tá? Aqui eu só vou arrumando Pra não sair muito fora Mas no final Depois eu passo uma base Eu passo um pó E dou uma limpada direta Que é isso Aí você dá uma esfumada Esse canto da sobrancelha Embaixo da sobrancelha Sempre deixa limpo Não puxa a sombra até em cima Porque senão depois Quando você aplicar esse claro Ele não vai destacar tanto Então deixa limpo Aqui tem também um pouquinho Desse marrom quente, tá? Esse marromzinho quente aqui Eu também coloquei um pouco dele aqui E vai esfumando Bom, eu vou parar por aqui Pra eu achar que a cor ficou boa O que que eu vou fazer agora, gente? Vou aplicar esse pigmento Esse brilhinho Fica a coisa mais linda, gente Lindo, lindo Eu não sei se vocês conhecem esse Vou pegar aqui Que eu não tô enxergando Se vocês conhecem esse É da Boticário Que é da Capricho Que tem um brilhinho muito lindo Olha Deixa eu abrir Então de sujeira Dá pra enxergar Tem um brilhinho espetacular E aí Vai ser ele que a gente vai utilizar Vou pegar um pincelzinho Que me possibilite, né? Colocar Porque aqui é fechadinho Colocar aqui dentro E depositar Esse brilho Mantenho iluminado aqui Até aplicar um pouquinho aqui mais E aí Agora É hora de dar uma Espalhadinha, né? Sempre do meio pro canto Pra gente não perder Esse degradê Aqui pra cima O que eu vou fazer? Vou aplicar Esse aqui, ó De novo Esse clarinho Pra gente dar uma iluminada Nesse canto aqui de cima Muita sombra cheirosa E aí você pode dar uma esfumada Né? Pra não ficar marcado Esse escuro Com esse iluminador Isso iluminado da sombra Ai meu Deus Da sombra Da... É Da sombra Agora o que eu vou fazer? Vou aplicar o delineador Gente, exatamente na mesma posição Eles nunca ficam, tá? Mas o meu fica mais Que o normal diferente Mas eu tô aprendendo ainda E aí vamos lá Vamos seguir Pra aplicar aqui Você deita o pincel assim, ó Nunca faz assim Que ele fica tremido Deita o pincel assim Fica mais fácil Pra finalizar, gente Não por enquanto Eu não uso cílios postiços, tá? Máscara de cílios, né? Como é melhor dizer Como dizem Melhor Vou aplicar muito Pra evitar sujar, gente Você nunca passa rino assim, ó Porque aí seus cílios Vão encostando aqui em cima E aí suja tudo Então tenta colocar o rostinho Escurar assim E passar Pra gente botar um pouquinho mais de cor Vou pegar esse pincelzinho aqui Que eu acho que é chanfrado, gente O nome é Macrylan B506 Pra vocês verem Fininho assim, tá? Vou pegar um pouquinho desse Pra dar uma cor Pra nossa make Pegar essa cor vibrante E passar Aqui Pra finalizar Vamos de rímel Né? Nos cílios inferiores Esqueci de passar um brilho aqui, ó Ainda falta isso Sei agora Passar um brilhinho Gente, sabe aquela palitinha de Sobrancelha? Vou passar esse Vamos olhar a sobrancelha, na verdade, primeiro Pra dar uma reforçada, né? Gosto de sobrancelha marcadinha Nada que fique tão artificial, tá, gente? Por isso que eu uso sombra Não passo lápis na sobrancelha Mas pra gente ter um destaque legal E aí, vou passar Esse brilhinho daqui Que tem aqui, ó Passar um pouquinho do cantinho da lágrima Agora vamos dar aquele truque, né, gente? Deixa eu ver se eu acho o marrom legal aqui Pra gente finalizar Vamos fazer o truquezinho de afinar o nariz Pega o marromzinho Tem que ser uma Um marrom que não tenha brilho, tá, gente? Tudo que tenho aqui Temos que ser uma Digaались Uma 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 Vou aplicar aqui também pra dar um arzinho de profundidade, que eu marco um pouquinho aqui, ó. Essas marcações a gente tira depois com o pó que a gente vai aplicar, tá? Eu gosto de aplicar aqui também. E agora eu vou aplicar o pó, né, gente? Vem aqui se dar uma mesclada. E é isso, gente. Eu vou utilizar esse blush dessa palitinha que eu comprei. Vou usar esse aqui. Vamos ver como é que fica. Achei uma corzinha linda. Vou aplicar esse batom aqui da Max Loda, número 94. É nude, tá, gente? Aí eu esqueci de passar o hidratante labial. Gente, gostou? Muito, muito dessa cor. E era isso que eu queria mostrar, gente. Ficou pronta, ficou linda. Eu adorei. Espero muito que vocês tenham gostado. E se você gostou, por favor, dá um like nesse vídeo, dá um curtir. Se inscreva no canal pra poder acompanhar os outros vídeos. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até mais.